Cara, que carrinho gostoso, hein? Não tenho o que comentar. Ele é um canhão? Não, não é um canhão. Mas que é divertido para um carro manual, é, hein? Ó. E aí, tá pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ed Nilsson e sejam todos muito bem-vindos aqui no Canal Car Bravos. E é com muita honra e satisfação que eu trago ele, Sandero RS. Um projeto fenomenal que criou uma legião de fãs. Mas o que tem nele que justifique esta legião de fãs? Sandero RS é aquele modelo que você leva para um track day, rala o dia todo e volta para casa sem acender nenhuma luz no painel. Projetado para ser o esportivo mais barato do Brasil pela linha Renault Sport, que hoje já não existe mais, pois o projeto da linha Renault Sport foi para a Alpine, assim como na Fórmula 1. Mas aqui nesse projeto até então, tudo aqui na parte de suspensão, motor, escape e até mesmo o mapa do motor foi configurado de forma independente dos outros modelos com o mesmo propulsor. Utilizado também na UROC e no Duster. Aqui ele traz uma configuração única com uma potência de 150 cavalos com injeção indireta e acionamento do comando por meio de correia dentada e um torque de até 20,9 kgfm. Ele ainda conta com tração dianteira e um câmbio manual de 6 velocidades. Velocidade máxima, limitada eletronicamente a 202 km por hora e um 0 a 100 bem respeitado em 8 segundos. E só para motivo de comparação, ele ainda é mais rápido que o Fiat Fastback na versão Limited Edition. Vale a pena comentar que se você retirar esta borracha, ele melhora ainda o fluxo de ar aqui para o propulsor e também gera um efeito sonoro dentro do carro. Confere aqui na lateral, rodas exclusivas de 17 polegadas e um conjunto de suspensão e freio dimensionadas justamente para o Sandero RS. E só para um motivo de comparação, ele é 7 cm mais baixo se você comparar justamente ao Sandero Stepper. Nas dimensões, ele traz aqui 4,7 m de comprimento com 1,73 m de largura. Na altura, é 1,5 m e no entre-eixo 2,59 m. E como você deve ter reparado, o carro é pregado no chão. Mas isso, nós vamos conferir com ele rodando. Você confere saia lateral e o adesivo Renault Sport na porta com direito a bandeirinha aqui do lado direito. Capa do retrovisor na cor do veículo, seta embutida e ajuste elétrico do retrovisor que você tem aqui. No painel de porta, toque macio somente nesta região, imitando carbono. Tem vidros automáticos nas quatro portas e ainda tem porta-objeto alto-falante. Sentado agora aqui dentro do modelo RS, esta é a visão que você tem daqui de dentro. E como é de praxe aqui no canal, nada de toque macio. Airbag, você tem quatro airbags. Tem saída vermelha aqui no ar-condicionado. O porta-luva é daquele que espenca na tua perna, mas tem iluminação. Os bancos são estilo concha com abas bem protuberantes, hein? Macio. Tem acabamento em cinza, aqui bem suave ao toque e um pouco mais áspero nesta região. Faixas duplas vermelhas com costuras vermelhas aparentes. Ainda tem regulagem do cinto de segurança tanto para o passageiro quanto para o motorista. E não podemos deixar de comentar a escrita RS nos bancos. Assim também como no volante, que tem revestimento todo em couro com costuras vermelhas aparentes. E aqui nós temos o Sandero RS em funcionamento. No meu lado esquerdo, você ainda tem saídas de ar-condicionado também com acabamento vermelho, ajuste elétrico do retrovisor. E tem aqui ao lado da coluna de direção, que só tem ajuste somente na altura, você tem ainda a possibilidade de abrir o porta-malas. Nada de sensor crepuscular, nada de sensor de chuva. Aqui é raiz. Multimídia é a já conhecida multimídia da Renault com Android Auto e Apple CarPlay com fio. Ar-condicionado aqui é automático. Abaixo você ainda tem limitador de velocidade. E se você clicar para baixo, você aciona o Cruise Control. Ainda tem aqui a possibilidade de desativar o sensor de estacionamento traseiro. Ao lado, bem aqui, você ainda tem o botão RS. E aí, você já escutou o carro ressoar de forma diferente. E vai a curiosidade. Todas as vezes que você clica no botão RS, o motor sobe de giro. Abaixo você ainda confere porta-objeto, porta-copo e uma tomada 12V. Retrovisor aqui é de noite, iluminação tradicional. Tem espelho de cortesia, mas deixa a iluminação de fora. Tanto para motorista, quanto para passageiro. Aqui na traseira do RS, você confere uma iluminação que tem parte em LED, parte a loja. Confere também aerofólio, higienização do vidro traseiro, um escape com saída dupla e um acabamento diferenciado abaixo da placa. Ainda tem quatro pontos de sensor de estacionamento traseiro com direito à câmera de ré. Para a abertura do modelo aqui no porta-malas, você pode fazer de três formas. Aqui pelo botão, de forma interna e também pela chave. Ainda traz porta-chapéu e um porta-malas de 320 litros, todo revestido. Tem iluminação, ganchinho para você colocar sacola, mas fica devendo a identificação de máximo peso colocado. Ainda conta com o macaco do lado esquerdo e a chave de roda do lado direito. Aqui ainda você tem o estepe, que não é de uso temporário e a medida do pneu é 185-65-15. Agora, se tivesse aquele estepe temporário aqui no RS, até eu gritaria. Sandero RS. Desde a loja até aqui no parque, eu falo para você que a primeira coisa que você acaba pensando que o Sandero RS é e ele não é, é duro. Você olha o carro de fora, perfil baixo, um carro colado no chão. Então a primeira coisa que você pensa que ele é, é desconfortável. Ele não é sinônimo de conforto, mas é bem de longe um carro desconfortável. Até mesmo porque a suspensão é bem firme, mas compensa nos bancos, as espumas dos bancos são bem confortáveis. Eu já estava esperando um carro tecnicamente duro e foge disso daí. Outro ponto também que você imagina que ele também não é, é ele ter uma embreagem pesada. Ele tem propulsor 2.0 de 4 cilindros, que você também vê esse propulsor tanto na UROC como na Duster. E o conjunto de embreagem aqui é leve se comparado à proposta do modelo. Ele é um esportivo de verdade? Cara, para um carro que custa menos de R$ 100 mil quando zero, nos últimos modelos 2022, ele é um esportivo dentro da categoria que faz um 0 a 100 em 8 segundos, melhor que um Fiat Fastback. Então é um carro respeitado com preço acessível. Não estou dizendo que ele é barato, mas comparado aos outros modelos que fazem um 0 a 100 em 8 segundos, qual que você vai encontrar abaixo de R$ 100 mil quando novo? Então já vai por aí. Quando ele foi lançado lá em 2016, ele saiu custando a média de R$ 52 mil com a proposta de ser o esportivo da época mais acessível. E realmente a Renault conseguiu trabalhar e entregar isso daqui aqui no Sandero RS. Na época, era início dos motores turbos de fábrica e a proposta realmente era o motor 2.0 litros, que tinha inclusive bastante desses propulsores à disposição na Renault. Mas aí a gente já entra em outro assunto. O que eu quero dizer aqui para vocês é que ele, apesar de ser uma proposta de carro esportivo ou esportivado, por alguns dizerem, aqui eu digo para vocês que ele é bem gostoso de guiar. Vou dar uma aceleradinha aqui, dar uma paradinha. Subiu o giro. Puxou. Segunda. Terceira. Você vê assim que a embreagem, ela não trepida a nenhum momento. É um carro muito bacana, muito gostoso de guiar. Lógico. Eu vou dizer aqui, sendo bem sincero. Ele não é um carro para você fazer um 0 a 100 em 5 segundos. Não, mas cara, que carro gostoso para você levar em uma pista, para aí sim, você soltar tudo o que ele pode fazer. E ele também pode andar de maneira bem tranquilinha. Aqui nós estamos com o sistema ativado, de controle de estabilidade de tração e o modo RS não está ativo. Agora a gente ativa ele. Apertou, segurou o botão, modo ativo ligado e o controle de estabilidade desativado. Aceleradinha. Cara, muito gostoso de guiar. Extremamente no chão. E a gente chega fácil a mais de 100 por hora. Patinou. Segunda. Terceira. Quarta. 100 por hora. E ele também pode trabalhar de forma bem tranquila, utilizando a sexta marcha. 60 por hora. Terceira marcha. 80. 90. 100. Cara, que carrinho gostoso, hein? Não tenho o que comentar. Ele é um canhão? Não, não é um canhão. Mas que é divertido para um carro manual, é, hein? Ó. Muito divertido. E se você quiser saber mais sobre este modelo em particular, estou deixando o telefone na tela, link na descrição e aproveita para você falar diretamente com o consultor João, porque ele é o especialista da marca. Meu nome é Ednilson, obrigado por assistir até o momento e até a próxima. Fui! Agora vou mandar mais um pouquinho com ele. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma